Olá, está no ar o Semana Defesa, confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em nova ação da Força-Tarefa do Governo Federal, os militares transportaram equipes de médicos e enfermeiros da Força Nacional do SUS para prestar assistência às comunidades Yanomamis em Roraima. A Marinha e a Força Aérea Brasileira também auxiliaram no retorno às aldeias de famílias que concluíram os atendimentos no Hospital de Campanha, em Boa Vista. A unidade de saúde foi montada emergencialmente pela FAB para o atendimento exclusivo dos Yanomamis. O ministro da Defesa, José Múcio, acompanhou o presidente Lula na Assembleia Geral dos Povos Indígenas deste ano em Roraima. O encontro, que contou com a presença de duas mil lideranças, foi realizado na terra indígena Raposa Serra do Sol. Durante a Assembleia, foram discutidos temas como a proteção de territórios e a gestão de recursos naturais. Após 25 dias de ações em apoio às comunidades atingidas por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, as Forças Armadas removeram cerca de duas mil toneladas de escombros para desobstruir vias públicas. Em cooperação com a Defesa Civil, as tropas da Marinha e do Exército também transportaram 110 toneladas de donativos e efetuaram 1.200 atendimentos médicos em hospital de campanha. Até o momento, foram empregados três navios, 40 viaturas e 12 aeronaves. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!